Música Vamos aplaudir Rauzinho, Rauzinho Vamos aplaudir Vai pessoal, tudo bem aqui Para mais um episódio do Vamos Aplaudir Onde a gente analisa aqui O desempenho dos candidatos Do Shadow Brasil Gospel Olha, quem não assistiu o programa na semana passada O Régis estava nervoso com o Júlio Não, 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 nervoso não Estava nervoso Estava um pouco inclemente, vamos dizer assim Olha gente, obrigado pela grande Audiência do Programa Rauzinho, que sempre agora Começa ao meio dia Pelo SBT E aqui nas plataformas do SBT Depois do programa, acabou o programa Duas horas da tarde, vocês vão ver Vamos aplaudir Vamos direto aí para o nosso Vamos, vamos que nós já estamos atrasados O programa da semana passada Ficou grande O pessoal está cobrando a gente aqui agora Vamos lá Vamos lá Quem, meu caro Rauzinho? Aqui, Beatriz Guimarães Ah, Beatriz Guimarães Eu sou teu pai 154 milhões de visualizações Valesca Maíssa Isso Segunda semana 29 pontos Opa, melhorou as notas, hein? Não, não é que melhorou as notas Vão ver se as notas condizem com desempenho E vamos ouvir então A Beatriz Guimarães com Eu sou teu pai Olha que revelação, hein? Colocou esse negócio amarelinho aqui Todo mundo vai reconhecer você no escuro Ela cantou muito a semana passada Mas ela já veio numa outra vibe, tá vendo? A vibe chororô Você viu que ela já ganhou uma nota maior Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente Um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fio do meu A força quando a sua acaba E se precisar Cara, ela tem voz de black music E isso é um enorme elogio que eu posso fazer Sabe que a Beatriz tem muita projeção Ela tem muita projeção Muita potência de voz Vai ser difícil ela, hein? Tirar ela se ela continuar assim Não que eu queira que ela saia Absolutamente mais Sempre é mais um candidato forte, né? E cada vez mais aumenta O nível da competição, né? Com profundidade Na intimidade Cara, tudo perfeito, velho Muito bom Ela pega uns falsetes, né? Vai lá no ponto, pontual, né? E vai na medida certa, cara Você vê que a interpretação dela Não teve nenhum exagero Mesmo quando ela vai Para as notas mais agudas Não há exagero Tudo é contido Contido no melhor sentido, né? Não exagero E você vê Ela tem fôlego Ela não erra A questão do Que é uma música difícil Alta Muito bom, hein? Ela e o Igor Iam fazer um Uma dupla boa, hein? Não, são estilos Muito diferentes, né? Mas não É que os dois cantam Lá em cima E vai muito no drive, né? Boa Boa, boa, boa Excelente, velho Dinâmica Muito boa Excelente Interversação, né? Excelente, velho Mandou tudo na medida Certíssima, cara Muito bom, hein? Boa, Beatriz Mandou bem E a Beatriz Ela tem um drive Natural dela, cara Que ela provavelmente Vai colocar em toda Interpretação E pode ter certeza Que é um drive Muito bem-vindo, cara O que acontece, Regis? Eu sei que, claro A igreja, ela ajuda muito, né? Ela forma esses cantores Desde criança Você aprende muito na igreja, né? Tanto a parte espiritual Quanto a música O louvor, né? Você aprende muito Absorvendo tudo O que acontece na tua vida E todo tipo de música Que você ouve Quando criança Isso é absolutamente Por isso que a educação musical Na infância É importante isso Mas então Aí que tá Um grande lance O pessoal da produção Tá falando pra gente Não, tudo bem Mas um grande lance O que que acontece? Como eles têm referência De grandes cantores Sim, sim Você acaba crescendo Na igreja Ouvindo grandes cantores Você começa imitando E depois vai É isso aí Boa Muito bom Parabéns, Beatriz Muito bom Mas eu gosto mais De você cantando Música animada Viu? Vamos ver A próxima semana Que ela ganhou Ela já Tá aí dentro do programa Quem agora Vamos ver Quem é que tá aqui Olha, Vitória Lima Vitória Lima Deus proverá 550 milhões De visualizações Gabriela Gomes Que tá no júri É, pois é Terceira semana Coincidência 29 pontos Não, foi coincidência mesmo Foi mesmo Mas olha só Aqui, ó 550 milhões De visualizações Isso é visualizações De Beyoncé, meu filho Visualização de Adele Que você tava falando A semana passada Vamos ouvir então A Vitória Lima É, internacional, hein Visualização De gente grande Vamos lá Gabriela Gomes Agora a Vitória Lima, né? É Cara, o Djalma tá mandando Muito bem Nesses arranjos dele É, ele Eu gosto muito Do estilo de voz dela, né? E ela tem uma característica interessante, cara Ela usa de vibrato Mas ela é comedida Ela coloca só em determinados momentos Eu acho super legal isso Gravaria fácil, ó O que é que eu te falei No programa passado? Eu sei Retoma o O celular, cara Gravaria fácil, nossa Espetacular A voz linda dela Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela feita Então Deus for verá Deus for verá Eu olho para o alto Então Vem um socorro Sim Deus for verá Deus for verá Não, não, linda Não, não, não fica com o Segura a onda aí Isso é uma coisa que alguns Não precisa É, não precisa Deixa a música soar Não precisa você ficar cantando O tempo todo Você já tá indo tão bem Eu posso ser provado É para ser aprovado Ela coloca um drivezinho É O arranjo vocal que ela faz na música É muito bem feito Até agora Teve nada de erro, hein 29 pontos Cantar muito Se eu posso Se eu posso Se eu posso Se eu posso dar um toque Para a vitória E uma coisa que eu tô notando Nessa música Ela precisa melhorar um pouquinho A pronúncia de certas palavras A dicção É, a dicção Falei pronúncia Que é É, a dicção Não, eu também Também vi A dicção Precisa melhorar a dicção De algumas palavras Parece até que é um pouco Da questão Até Sotaque dela Não, eu não acho É uma questão De meio de respiração Mesmo, cara Ela precisa ter uma Ela tem um controle Muito bom Das notas Da 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 projeção Quando ela vai do agudo Do grave pro agudo E quando ela volta Mas assim Nesse trajeto Algum O ar Ele sofre Uma pequena interrupção E isso atrapalha Na dicção De certas palavras dela Pode reparar Que algumas palavras Saem um pouquinho Mascadas Aí, ó, né É É É, a dicção Se ela melhorar um pouquinho A dicção Fica bom Tá vendo, ó É Sai tudo Sai tudo Meio mastigado É, é Exatamente Eu uso o termo Mascado Sai meio mascado Ela canta muito, hein Nasce Ó, tá vendo Não só canta muito Como ela tem Uma criatividade Na No arranjo No desenho No desenho Dos desenhos Das músicas Que é coisa dela, hein Não é da Gabriela, não Esse aí é É É, realmente A dicção Vitória Certa a dicção mesmo Verdade É Parabéns, hein Não, Vitória Vitória mandou muito bem Como eu diria Nossos amigos gaúchos Barbarera, gente É, é Mas Eu nessa Engraçado que eu não Senti isso Na interpretação dela Tá meio Tá meio Tá meio Mellet Tá arrumado Tá arrumado Tá arrumado Agora tá bom Tá bom Tá bonito Tô sempre bem Engraçado que eu Eu reparei nisso Nesta música Especificamente No programa passado Eu não senti isso Nessa música Especificamente A tua dicção Tava muito mascada Então Presta atenção nisso Viu, Vitória Mas no mais Foi muito bem Eu acho que Realmente O que a Vitória Tem de melhor É o trabalho Que ela faz Eu acho até Um pouco demais Mas tudo bem Como a gente Como eu sempre falo Eles querem mostrar Algo ali Porque foi o segundo Programa dela Segundo não Terceiro programa dela Mas ela tá querendo Mostrar ainda Ainda tá naquela De Quero mostrar Minha potência vocal Tá mostrando bem E a criatividade Dos arranjos Dos melismos Né Desses floreios Que você fala Mas é um floreio Ali Aí a música Comportava isso A música pedia isso E agora Por falar em pedir isso Meu amigo Quem vem agora Hein Liz Liz Avancini Janelas da Alma 58 milhões De visualizações Gisele Nascimento Sexta semana 28.5 Vamos lá Para os nossos Fones de ouvido 28.5 Adorei essa ideia De usar fone Nessa hora Põe um pouquinho Mais pra cá Não, não, não Não, não Quieto E deixe o mundo Perceber Que a sua alegria Não é fantasia É um novo dia Deus é com você Boa, começou bem Bem E todas Todas Têm um Um good look Né Assim Todas Têm um good look Todas Tão Foi Por ondas De amor Até Que se tornou Jardim Fechado Do Senhor Cara O quadro Tá com um nível Altíssimo Cara Por enquanto Caramba Que legal Boa Boa divisão Isso já é um estilo dela É dela É dela Mas assim Não adianta nada Ser o estilo dela Se ela não faz bem E ela faz Ela faz bem Isso é dela mesmo Isso é dela Aí que cai bem Na música Cara Gravaria ela também E ela não Você vê que ela Ela faz esse tipo De modulação Mas não modulação Então na música A modulação De interpretação Nela E ela não Falseia Ela vai com segurança Ela vai Retilínea Ali na Ela sabe fazer Auditório Como sempre Você vê que é uma música Também difícil Na divisão Não é uma divisão Tem muita letra Cada estrofe Cada frase Cada frase São muitas palavras Isso requer Uma respiração Respiração Tem letra aí Você percebe a diferença De dicção dela Para Vitória Para Vitória A Lisa Ela está cantando Uma música Muito mais difícil Em termos de fluência De letra Mas a dicção dela É absolutamente Perfeita Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Tá vendo? E ela E ela Ó Quando ela vai Para uma Para uma Uma vibe Mais aguda Ela sempre Em vez dela subir A nota Ela na verdade Ela continua Ela continua Ela não oitava Ela continua No tom Mas mais suava Foi melhor Que a semana passada Aleluia Volte a vida Pra mim Foi ótima Ótima Como sempre Vixe Como é que vão fazer O pessoal Está cantando Muito Uma das melhores Temporadas Ó Falsete Perfeito Muito bom Parabéns É isso que é É isso que é legal É isso que é legal Assim A candidata No caso A Liz Ela Oferece Para o público Não só Aquilo que a canção Pede Eu sou um grande Defensor disso Mas quando Toda vez que ela vai Florear Ela vai florear Com Sem exagero Ela faz um floreio E volta É como se fosse Um adorno Na canção Muito bom Muito bom Uma moldura É Não Um adorno A moldura já está pronta A moldura é o próprio arranjo É um adorno Uma pincelada Uma pincelada Mandou muito bem A Liz Quem temos agora Meu caro Você sabe que minha mãe Ela fez um livro Chamado Janela da Alma Aqui são Janelas da Alma É Um livro de poesia Da minha mãe Janela da Alma Beijo dona Carmen Beijo mãe Parabéns Bom Liz Parabéns Cantou muito também Tá difícil hein Vamos ver Quem é o próximo Alda Ela cantou Ela cantou muito A semana passada Alda Sou um milagre 55 milhões de visualizações Voz da verdade Adoro voz da verdade Muito legal Sétima semana 25.5 Vamos ver se ela mereceu Essa nota baixa Essa média baixa né Que a média A média hoje está mais alta Olha que lindo isso hein Teclado hein Começou bem Harmony 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 Ela tá fazendo em libras né Cantando em libras também Pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Tá bem Tá indo bem Tá indo bem Vem descer no rio Vem descer no rio Vem descer no rio Pra me dar a vida E este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Que difícil né Cara todos estão cantando muito Vem descer no rio que emana lá da cruz Aquilo que parecia impossível As interpretações estão muito bem feitas E condizentes com o que a canção pede Com o que o arranjo pede Isso é fundamental Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me A filho de Davi Usa-me Quase Quase O carro deu uma derrapada Quase Sabe aquela com a planagem Não chega a bater no Guadirre Eu vou citar Com a planagem Não Mas é Ótimo Foi um micro deslize Só cara chato como eu Não Eu não entendi também Essa também não entendi 25.5 Essa daí Tá 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 Menos do que E voz da verdade Voz da verdade Seria Ali Se a gente tá falando que Tá Vamos lá Tem uma Uma questão mais Ortodoxa Sim Como a gente tava falando Pode tirar o fone Eu gostei muito desse fone Viu cara É do SBT Não não Eu sei Ele tem um Eu sei como é que você Ele tem um grave legal Ele é confortável Eu gosto desse fone Que marca Ah tá Boa marca E aí nós temos aí A voz da verdade Que é uma música Tradicional Uma banda tradicional Eu gosto desse grupo Da música gospel E a Alda cantou tão bem Quanto as outras candidatas Também não entendi Essa nota Não Também não entendi Tudo bem Vamos Vamos seguindo aí O pessoal da produção Foi bem Alda É Muito bem Muito bem Gostei demais Eu acho que Gostei também Poderia ter aí Uma nota melhor Eu acho que um 28 Caberia muito bem Se for Fácil Fácil E na média Fácil Não Não cantou Para 25.5 Tá doido Pois é Vamos lá Olha o grande Matias aí Matias Rodrigues Goodness Of God Isso 99 milhões De visualizações Sissi Winans Essa canção é bem legal Assim é meio chororoso Décima quarta semana Trinta 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 pontos É Vamos ver Você ouviu Vamos ver se ele mereceu A nota máxima Trinta pontos Vamos ver Na semana passada Ele merecia a nota máxima Ele sempre merece Não Não é Canta muito Nada disso Todos Todos merecem trinta Todos cantam muito É Você tá muito vereador Candidato em eleição Começou bem como sempre Matias não vai sair dessa Dessa tendência Né A de escolher O mesmo estilo de música Todo mundo tem um estilo Não Mas todas as canções que ele escolhe Tem o mesmo tipo de arranjo Pode reparar Tipo de arranjo Que eu falo A canção origina É o arranjo Que eu falo As mesmas Melodias Harmonias Posso ouvir? Posso Obrigado O cara tá cantando muito aí Você fica falando Fica atrapalhando Ok Subiu bem Tem uma voz no fundo Dando suporte Eu gosto muito do inglês dele Cara Inglês muito bem feito É Pronúncia muito boa Muito boa O que o referencia Para uma hipotética Carreira internacional É fundamental O que eu tava falando Semana passada Boa, Matias Tá indo bem Segura a onda, Matias É, mas ela vai crescer mais a música, hein Ele tá indo na linha do Walgreen aí Tá, tá indo bem Ele é grande, hein Eu prefiro ele com esse tipo de look Coisa mais moderna Esse tipo de que? Look É, uma coisa mais moderna Mais clean Canta muito Segura a onda, Matias Tá indo perfeitamente A interpretação internacional Sim Ok Os menismas Na hora certa Para aí, Matias Aí Isso Encerra assim Que lindo Sensível, né É Segura a onda, Matias Lindo Ok Segura Segura aí, Matias Segura aí Isso Aí Encerra, encerra Aê Aê Muito bom, hein Adoraria saber que o Matias Finalmente ouviu Tudo aquilo que a gente fala aqui Quer dizer, tudo que a gente não Tudo que eu falo aqui Porque o Raulzinho Fica defendendo você o tempo todo Eu adoraria Adoraria saber que finalmente Eu sou fã do Matias Finalmente você entendeu O que eu venho falando aqui, cara Você mandou muito bem Menos é mais Menos é mais, cara Quando você teve que florear Coisa Você não exagerou Na gaivotagem, né Que fica aquela gaivota Né Perfeito, cara Mereceu os 30 pontos, cara De média Parabéns Perfeito, mano Finalmente, Matias Parabéns Está na medida, né Na medida Na medida Sem exagero Na medida Quando exagerou Exagerou pouco Ótimo É isso aí A música pedia isso Perfeito Um falsete meio Prince Assim, né Ficou, meu Aí que eu te falo Vem um americano Ouve o Matias cantar Na internet O que o cara não pensa ali Um brasileiro Cantando desse jeito Talvez o grande problema Porque ele não deve nada Não sei Eu estou Talvez Posso até estar sendo exagerado Aqui, mas assim Talvez no mercado gospel Você tenha Muitos Matias Americanos É Porque o mercado gospel Americano Eles incorporam Essa coisa Mas ele conseguiu Pegar essa essência Não, ele pegou essa essência Você está entendendo? Ele tem essa essência A ponto dele se destacar No mercado americano Aí é uma questão de trabalho Aí é outra história Mas não, mas é uma questão de trabalho Mas o que é sui generis Mas que ele tem Ele tem a Não, o que é sui generis Você tem um brasileiro Cantando Ali Pau a pau Vamos dizer assim Com o O americano Com o americano Pô, já é um negócio Talvez uma grande estratégia De marketing internacional Para ele Seja exatamente Valorizar essa brasilidade dele Entendi Da terra do samba Vem um Um cara Como ele Mandou bem, Matias Ô Matias Finalmente, hein Aleluia Agora sou eu que falo Aleluia 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 Quem que é agora, hein Raulzinho Vamos ver Tem Depois do Matias Veio Samuel Ribeiro Que é sombra Ninguém explica a Deus 818 milhões Pera um pouquinho Pera um pouquinho Como ele não foi classificado Ele provavelmente Não saiu da cambota Não, não, não Ele saiu da cambota O pastor Lucas Não deu uma estrela Para ele Ah, entendi Entendi Ok Ele teve duas estrelas E ele não foi Para a final Ah, ok Tá bom Entendi Então vamos lá Vamos ver Pera aí Calma, calma Muitas calmas Muita calma Não tenha pressa Momento de análise Calma Samuel Ribeiro Ninguém explica a Deus 818 milhões de visualizações Preto no branco Preto no branco Sombra Não classificado Vamos ver Por que 818 É uma música Que o Preto no Branco Canta com a Gabriela Rocha Tá Vamos lá Esse Esse 818 milhões É É coisa de gente grande Chororola Vem chororola Vamos ver Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Tudo bem, Nutei Tudo bem Ele tem timbre de voz de samba Que é uma boa cara Que eu disse Uma voz bonita Eu já teria aberto a cambota Querendo sua atenção 10, 9, 8 É, suspensa Suspensa Voz grave Canta muito Canta bem Bebeu Da água Da fonte Da vida E antes que o rei Já houvesse Ele já era Deus Se revelou a Deus Do gentil ao judeu Ninguém explica Ninguém explica Tá cantando bem Ô pastor Lucas O que aconteceu aí com a tua estrela O que é cara? O cara tá cantando bem Ele tem uma voz grave Que é pouco comum De se ver Nesse universo Ninguém explica Não Ninguém explica Não Não Ninguém explica Não Ninguém explica Não Saiu fora Canta bem Canta bem Voz bonita Voz agradável Né Uma tessitura vocal Bonita Né Gostosa Sim Não 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 Eu falei Ele tem um timbre grave Que não é muito comum De se ver Nesse meio Cara Ele já era Deus Se revelou Depois eu vou te contar Um Não Eu gostaria Uma segredo Não Eu gostaria muito de saber Por que que Por que que não Ninguém explica Deus Ninguém explica É Ninguém explica É Ó Eu vou fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta Que vai deixar Muita gente brava comigo Mas não tô nem aí E é uma pergunta Pera aí Pera aí Pera aí Guarda aí Guarda aí Foi bem Terminou bem Bom Antes De você falar O que você tem que falar Guarda aí Guarda pra você Guarda pra você Deixa eu só falar um negócio contigo Existe Pra você Que tá nos assistindo Existe Uma comunicação Entre O switcher Que é onde eu fico Onde eu dirijo o programa E os jurados Então Os jurados Tem o in-year Fica aqui Que eles ficam ouvindo O candidato Ninguém atrapalha Os jurados Mas num caso Como esse Às vezes Acontece Do júri Tá tão Emocionado Tão Entrou na música Tá sentindo A música Que esquece De Dar a estrela De brilhar a estrela Então a gente O que é um absurdo Não Acontece Cada um tem o seu Eles estão lá Sendo convidados E nós Respeitamos E nós respeitamos ele Profundamente Chegamos Para o pastor Falou Pastor O senhor Não brilhou a estrela O senhor vai continuar Sem brilhar a estrela Ele falou Não Essa é a minha decisão Eu não vou brilhar a estrela Tá bom Respeitamos O sua O seu Sua decisão E ficou E aí ele teve Que explicar ali Depois Qual foi a decisão Que ele tomou Para poder Mas eu acredito Que ele não sabia Que o rapaz Não participaria Da classificação Entendeu Mas mesmo Ele não participa Da classificação Daquela Do final Quando você não recebe A terceira estrela Quando você não tem Três estrelas Você está fora Da classificação Da hora que você É classificado ali Para que você Tenha as notas Ok Para que cada um Tenha as suas próprias notas E decida ali Quem é que vai ficar E quem é que vai sair Se você não tem Três estrelas Você não vai nem Para a final Do programa Essa é a regra E ele não sabia disso Não Não é que ele não sabia disso Diz ele que Poxa Eu não sabia Que estava Que se eu não desse A estrela Se eu não brilhasse Tanto que a gente falou Se eu não vai brilhar Eu falo Não, eu não vou brilhar Tá bom Tu usou a decisão Nós respeitamos Ok Parabéns Entendeu Acontece Acontece muitas vezes Às vezes acontece também Na questão de Algumas notas Serem muito baixas E a gente fala Olha Nós gostaríamos Nós do programa Gostaríamos E aí a gente fala Para o júri Nós gostaríamos Que você desse A razão Desta nota Então Explique a sua nota Lógico Claro Claro Tem que explicar Então a gente tem Um carinho Muito grande Um respeito enorme Não que o pastor Não que o pastor Não teve respeito Com o rapaz Absolutamente Não Ele tomou a decisão dele E estava tomada E tudo bem Tanto que nós perguntamos Não vai brilhar Não, não vou brilhar Tá bom E qual foi a justificativa Que ele me deu Para não brilhar Ah, não lembro Vocês assistiram O programa hoje Esse programa Eu gravei Quase um mês atrás Nem lembro mais Qual foi a justificativa Porque não tem Teria que ter aí É porque não tem Justificativa Eu acho que você É assim Você só não Você não pode Brilhar a estrela Se o candidato For realmente Ruim Na minha opinião Esse menino Que é o Samuel Ribeiro Samuel Eu não Eu não Sei o que o pastor Lucas falou lá na hora Nem lembro mais Mas Eu quero falar uma coisa Para você Quando você estava Ensaiando Eu fiquei Realmente Já Assustado Com a sua voz Porque é uma voz Linda Gostosa Grave 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 e encorpada E afinada Você falou uma coisa legal Encorpada Encorpada Porque não adianta Você ter a voz Só grave Você tem que ter No caso dele A voz linda E a voz grave E encorpada Uma voz Com Com sustentáculos Você está entendendo Sustentáculos Sustentáculos Nossa Essa foi Essa hora Mas Samuel Parabéns Infelizmente Você não Passou Mas Fica aí Quem sabe Não sei Agora Com a nossa Regra nova Ali Que a gente Colocou ali De 30 pontos Ele não voltaria Pelo que eu entendo O Samuel Não voltaria Porque ele não conseguiu Nem entrar Né Bom Vamos lá Vamos ver o próximo Aqui Johnny Peter Johnny Peter O nome Johnny Peter Deixa 184 milhões De visualizações Maria Marçal Sombra 20.5 Vamos ver Se ele foi Tão mal Assim O Johnny Peter Começou bem com o nome Johnny Peter Johnny Peter Johnny Sertanejo Esse Tarararararar Tem tudo dialogando Você não faz ideia Do que estou Fazendo Nem tem De entender Mas esta prova Está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quanto lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a preta Mas é livramento Porque antes do alívio Tem o sofrimento Não permita que esta luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Uma interpretação meio de karaokê, né? É, mas tá nervoso Ele não canta mal Não canta mal Ele tem um timbre um pouco Um pouco Eu vou te falar uma coisa Vou deixar pra depois eu falar, vai Não esquece Não esquece Não, não vai esquecer Lembra bem Não, vou lembrar Você só enxerga a preta Mas é livramento Porque antes do alívio Tem o sofrimento Não permita que esta luta Roube a sua paz Mas deixa É bacana isso, hein? Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer do meu tempo Amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos tão ligo Deixa eu cuidar Dos meus sonhos Deixa eu até anotar aqui Ele não canta mal Ele não está cantando mal Ele está cometendo alguns deslizes Mas escrevi aqui para não esquecer É uma música difícil Divisão difícil E é uma frase emendada na outra Quer dizer, você tem um tempo de respiro É muito pequeno Fôlego aí tem que ser bom Ele comete alguma semitonação Não é desafinado Ele não é bom não O cara é bom Talvez ele cantando uma outra canção Não, a técnica aí zero Técnica zero Ele está cantando na raça Aí Não, nitidamente Nitidamente Ele não tem técnica Ele está cantando na raça Uma música que é difícil Uma coisa O look dele O look não casa com a música que ele está cantando Um músico de terno Aquele terninho Não casou muito bem com a música Ele está com roupa de pastor É, entendeu? Não sei se é isso Absolutamente O pastor é pastor Tem um respeito absolutamente Nossa Mas assim Não é Um vestimento de um cantor Sertanejo Acho que seria o caso Mas não faz sentido também ele aparecer aí De bota o chapelão Não, não, não Não é isso Não é estereótipo Você está indo para estereótipos Não é estereótipo Isso é um Dois O júri Esse júri Ou todos os júris ali Ou o mercado gospel Não aceita cantores que cantam um pouquinho menos Ou errem Ou não Todo O mercado gospel Ele gosta de ouvir os caras cantar muito Então você percebe que sempre todos os grandes cantores ali Todos os maiores sucessos da música gospel Eles todos tem um vozerão Tem voz Sabe Tem uma Um poder na voz muito grande Entendeu Então assim Eles não aceitam Então cometer um erro Uma falha Já é algo assim Inaceitável Então Pelo que eu estou entendendo Não, não E eu até concordo que a performance dele Por exemplo Nessa música Agora Ele tem uma voz comercial Canta bem Tem a dinâmica perfeita Muito boa Mas a performance dele Ele por exemplo Não poderia tirar Qualquer outro candidato Não, não Não, não Assim Ele teve a performance mais fraca entre todos E não acredito Não acredito E também não quero acreditar Que por causa que era um sertanejo E aí a gente está falando daquela Na música ortodoxa A música mais corta Falando do julgamento Julgamento Mas eu não acredito que isso tenha ocorrido Entendeu Não, ele não Ele teve Ele realmente não foi muito bem Ele teve a performance mais fraca entre todos Porque o nível do programa foi altíssimo Isso Exatamente Mas aí você vê que a pontuação 20.5 Pesou Pesou nos critérios do júri O júri é bem criterioso Não aceita Nesse caso Essa Ele não teve uma performance Para ter uma nota tão baixa Então Mas é que Esse júri De uma certa forma Ele é mais criterioso Que os outros Não é criterioso O júri tem um outro O que você fica olhando O que você fica olhando para lá Não, eu fico olhando para lá Eu fico olhando para cá Não, aqui Aqui é a câmera Eu fico olhando para cá Essa é a tua câmera Então eu fico olhando Você está olhando naquela câmera Não, não Até hoje está olhando Não, não, não Eu estou Eu estou vendo você olhar Não, ele está olhando para aquela câmera lá Não, não está olhando O que está acontecendo é o seguinte Que eu quero que Isso, olha para essa câmera Quem esteja nos assistindo Esteja Alô, alô Essa câmera Eu quero Eu quero que todo mundo É porque na verdade Sabe o que acontece Eu quando eu falo para as pessoas Eu quero falar para Se eu não tirar um barato Se eu não tem graça Eu quero falar Eu quero falar para você Eu quero falar para você Quero falar para você E quero falar para você Ah sim Para você Para você E para você que está aqui atrás Para você que está aqui Ah é Na proposta que eu vou falar Para quem está aqui Ah 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 Estalactites Estalactites Estalagmites Estalactites Eu vou ficar assim Eu vou ficar aqui assim Olha só É Não Entre todos O nível altíssimo do programa E entre todos Ele teve a performance mais fraca Ponto Mas ele não canta mal Ó Deixa aqui o seu comentário Você achou que ele cantou mal Você achou que o júri foi Tendencioso Por causa da música sertaneja Pois é Não sei Você acha realmente que eu estou falando com a câmera errada? Desde a semana passada Coloca aqui Olha Assiste o programa da semana passada Ele ficou falando o tempo todo A vez eu estou falando com a câmera errada É isso aí meu amigo Chegamos ao final do programa Agora Vou A minha dica rápida Deram um puxão Deram um puxão de orelha na gente Por causa da semana passada Porque o programa foi longo Terminar o programa mais rápido Hoje Quero que a nossa querida produtora A Bruna A Bruninha A Bruninha A bombada Bruna Quanto tempo? Não deu uma hora ainda Ah Não deu uma hora ainda A Musculosa Bruna Vem aqui Vem aqui Bruna A Musculosa Bruna Especialista em descer Pelas cordas da academia Com o braço só A minha dica hoje É um álbum Que causou um imenso escândalo Na época que ele foi lançado Eu tenho esse daí É mentira que não tem nada Eu tenho Esse eu tenho Esse que foi lançado Se eu não me engano em 1977 É 77 É um disco do Odair José Pra mim é uma das grandes obras primas Da música brasileira É Não tá Não tá tão conservado Não, mas essa aqui é uma reedição Ah, bom Essa aqui é uma reedição Porque o meu não tá tão conservado Que é esse Seu o quê Duvido que você tenha esse disco Tenho Porque esse disco inclusive Ele foi Ele causou um imenso escândalo Na época Que é o disco do Odair José O Filho de Maria e José Que fala exatamente De Jesus Cristo Jesus Cristo Só que de Jesus Cristo Num contexto atual Da sociedade atual da época Em 1977 Então Fala de Jesus Exatamente Ele fala de Jesus Cristo Eu nem era nascido em 77 Em 1977 Eu tinha 17 anos E fala da vida de Jesus Dentro do contexto da sociedade da época Então Jesus Ele tá vivendo entre nós Entre nós realmente Lidando com traficantes Lidando com bandido Com polícia Com político corrupto Com um meio cercado de drogas Então é na verdade Uma transposição Da vida de Jesus Uma coisa que só teve hoje Imagina Então na verdade Desde que o mundo É uma transposição Da vida de Jesus Para os tempos atuais As canções São sensacionais As letras São incríveis Incríveis Mas você tá falando Do Alipê De um modo geral Ou é só uma música Que ele tem Não, não É o Alipê inteiro E não é uma música gospel Não, não Não é gospel Não é gospel Mas ela tem um cunho religioso Absolutamente Eu acho que é interessante O que tá interessante Aqui Vamos lá Tudo bem Você tem trazido aqui A semana passada Você trouxe Black Sabbath Black Sabbath Exatamente Hole in the sky Hole in the sky Depois eu vou tocar pra você E aí São as questões Das mensagens Exato Porque o importante Pra mim Trazer essas dicas Aqui pra vocês Primeiro É não ficar preso Na música gospel Explícita Ou na música católica Ou na música Não, cara Porque o importante Pra mim É trazer discos Aqui Que tenham elementos Que corroborem Esse envolvimento Artístico Dentro de uma temática Religiosa Seja na qual for Você tá entendendo? Então, nesse caso Aqui específico É uma transposição Da vida de Jesus Pros tempos contemporâneos As letras são sensacionais Esse disco aqui Perdão Esse disco aqui Causou um imenso escândalo Na época Tanto que Não se sabe como A censura da época Liberou A censura talvez Não tenha entendido Aí esse disco Causou um imenso escândalo Inclusive a igreja católica Fez campanha Pra esse disco Ter sido recolhido E o disco Não lembro disso O disco foi recolhido Assim As edições As edições originais Desse álbum São raríssimas São vendidos a preço de ouro Na internet hoje E graças a Deus Pelo Graças a Deus Pela Pela Foi relançado Pela Pela poliçom É um álbum incrível E eu tenho certeza Que você Meu amigo Minha amiga Que é Góspel E não vire Não torce o nariz Com o Daí José Não viu Não claro Ah não Porque ele é brega É não Sabe Tem muita gente Que tem esse preconceito Que fala assim Ah o Daí é brega Não imagina Caetano Veloso gravou Não Exatamente Não Paulo Sérgio É brega Paulo Sérgio Foi um dos maiores cantores Do Brasil Então esse disco aqui Pra você Meu amigo Minha amiga Que é Um góspel Inteligente Que você tem Cérebro Sensibilidade No espaço Entre As Duas Orelhas E Sensibilidade Eu tenho certeza Que você vai curtir Muito esse disco É incrível E eu recomendo Tá certo Bom Chegamos ao final do programa Meu amigo Obrigado 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 Pela grande audiência Muito obrigado Pela audiência E não esqueça De responder A todas essas Lembre 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 Não fala Não esqueça Lembre Não esqueça Não é legal Falar assim Não esqueça Não tem razão Fala lembre Não tem razão Não esqueça De Comentar E responder As perguntas Que o Raul fez Inclusive aquela Será que o resto Estava olhando Para a câmera Errada O tempo todo Um abraço Querido Gente Obrigado Obrigado Pela sua Grande audiência Deixe seu comentário Seu like Até a semana que vem Valeu Beijo Vamos apraudir Vamos apraudir Tch Tch Tch